Fala pessoal, fala pessoal, vambora, vamos trazer informações do Internacional, eu quero fazer uma análise importante com vocês, porque eu tenho falado bastante, tenho reclamado bastante da falta de contratações do Internacional, pois eu tenho uma tese sobre o que nós precisamos para brigar por títulos com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético, com o Corinthians, todos se reforçando, todos muito fortes, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer, então prestem atenção a partir de agora, porque nós não podemos parar de cobrar as contratações do Internacional, parem de aceitar essa ideia do temos um time pronto, não temos nada pronto, pois vamos embora, vem comigo, antes, quero saber de ti o seguinte, tu te apertou de grana o ano passado, eu tive que tirar um empréstimo bancário, e agora não está conseguindo pagar as parcelas, descobrindo que está pagando juros abusivos, não precisa não, Tu vai rever isso, com juros zero, está aqui na tela o WhatsApp, tu acha que estão te cobrando juros abusivos, conversa com eles para renegociar, para rever isso, tem caso que passou por juros zero, que tirou 100 mil reais de empréstimo, virou 190 numa negociação, quitou por 19 mil, faz isso agora, nesse WhatsApp aqui Vamos ser certinho aqui, para brigar por título com esses caras gigantes, os títulos importantes, que é o que eu quero, é o que eu cobro do Internacional, o Inter tem que ter 16 jogadores titulares, não só 11, 16 jogadores em nível de titularidade, E mais complementos de grupo, que entram os meninos e outros jogadores, tá, vamos lá, eu considero que hoje o Internacional tem 8 jogadores titulares, assim que a gente não contesta, Kehler, Bustos, Mercado, Vitão, Depena, Alan Patrick, Wanderson e Alemão, vou colocar o Alemão como a gente não contesta, mas na verdade nós estamos buscando centroavante, né, tá bem, então nós já estamos falando aí de necessidades para o time titular, O que que eu penso sobre os 16 titulares que eu estou dizendo? Que quem tá no banco tem uma condição, talvez não igual, mas muito parecida com quem tá jogando, exemplo, o Pedro Henrique em relação ao Wanderson, nós precisamos isso, especialmente do meio pra frente, porque do meio pra trás eu não tô preocupado, tá o Moledo na zaga, o Mário Fernandes na zaga, eu tô tranquilo, do meio pra frente, nós temos que ter pra todas as posições do meio pra frente, um Pedro Henrique que seja um substituto do Wanderson, jogadores de nível muito parecido, inclusive com muitos achando que tem que ser o contrário, jogar o Pedro Henrique e o Wanderson ficar no banco, nós não temos isso hoje do meio pra frente, nós não temos 16 jogadores titulares, né, eu não falei aqui do Maurício, tá bem, o Maurício é uma bela reposição, o Johnny eu não sei nem se vai ficar, né, mas nós temos necessidades importantes, então nós estamos falando assim, ó, nós estamos falando de 3 contratações pro time titular, e pelo menos 2 contratações em nível de titularidade, e pelo menos mais uma ou outra contratação pra complemento de grupo pra necessidades especiais, além dos meninos que eu quero que sejam aproveitados, vocês estão entendendo por que eu tô tão preocupado? Eu não sei qual é a régua que vocês estão estabelecendo, se for essa régua do terminamos bem o brasileiro, estamos com um bom time, tá bem, vamos lá, vamos fazer um ano legalzinho, eu quero ganhar título, gurizada, o dia que eu começar um ano sem cobrar do Inter ganhar uma Libertadores, ganhar um brasileiro, ganhar uma Copa do Brasil, eu largo, se eu vou chegar à conclusão que não tem como competir com o Flamengo e com o Palmeiras, eu também largo, eu quero competir, sim, e tem que fazer esses movimentos, estamos muito atrás, muito atrás, nós temos necessidades muito importantes pra sermos competitivos nas grandes competições, se não, eu vou disputar só o gauchão, ainda com o risco de perder pro Grêmio, tá se reforçando. Quero falar sobre jogadores que estão, mais saídas, né, sempre saídas, mais saídas do Internacional, e prestem atenção que eu vou falar disso com vocês. Antes, a pergunta pra ti, tu tá com o nome sujo, começou o ano com o nome sujo, CPF negativado, CNPJ da tua empresa tá preso nas instituições de proteção ao crédito, né, te atrapalhou com uma dívida, não conseguiu pagar, e agora? Agora eu tenho que pagar pra limpar meu nome, né, Baldasso? É, mas antes, antes de pagar, tu pode limpar o teu nome com a live assessoria, de forma rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome, tá? Manda o WhatsApp pra eles aqui agora, pra tu voltar a ter crédito, pra trabalhar, até pra tu pagar o que tu tá devendo. Live assessoria aqui na tela. Gurizada, o goleiro Daniel tem proposta da Major League Soccer, já decidiu que quer ir embora do Internacional porque perdeu a titularidade, foi reserva há muitos anos e quer ser titular em algum time. Beleza, nenhuma contestação em relação à vontade dele, ninguém aqui quer que ele continue também, então o Daniel que resolva a sua vida. O David, uma negociação que já se estende há mais de meses com o São Paulo, mais de meses com o São Paulo, que até aceita pagar o salário dele, mas o Inter quer uma grana pelo empréstimo de um ano, e o São Paulo não tá querendo pagar nada, só arcar com o salário dele, então isso tá trancando. E tem uma situação que envolve o Mikael. Gurizada, o Mikael não jogou o jogo treino do Inter contra o time de Santa Catarina lá, não conseguiu. Não tem condições de jogar um jogo treino no começo do ano, pela maneira que ele voltou de férias. Logo, o Mikael com o histórico de que ele não conseguiu jogar no Inter desde que chegou por conta da condição física, do peso. Então o Internacional tá louco pra mandar ele embora, tá tentando encontrar uma maneira de mandar ele embora, e o pior é que o empresário dele tá cobrando o Inter no não aproveitamento dele. Olha, tem coisas do futebol que a gente tenta entender porque acontecem. Até o Baldasso Night Show, às oito e meia da noite, estejam todos presentes. Dá joinha aí, não esquece de dar joinha nesse vídeo. E te inscreve no canal que tu não tá inscrito. Valeu!